Uma parte do teto do edifício, propriedade da casa do povo local, caiu, o que obrigou ao encerramento imediato dos serviços. Terá caído uma parte do teto e por questões de segurança de quem lá trabalha e também dos utentes, a Segurança Social teve que encerrar temporariamente as instalações. Neste momento está a procurar uma solução transitória e imediata, no sentido de resolver o problema o mais depressa possível. A autarquia quer fazer parte da solução, tendo já manifestado a sua disponibilidade para ceder um espaço para garantir a continuidade da repartição da Segurança Social na cidade. É pena também que estas situações se arrastem no tempo e a própria Segurança Social e, digamos, a tutela não tenha atempadamente encontrado uma solução. A Câmara quer, obviamente, ser parte dessa mesma solução e, obviamente, que compete, neste caso, são responsabilidades da Administração Central, compete à Administração Central encontrar soluções. Com o encerramento do espaço, o Serviço de Avaliação das Incapacidades está a ser prestado em Setúbal e as matérias relacionadas com a ação social foram transferidas para Vila Nova de Santo André. O Instituto de Segurança Social não indicou para quando está prevista a reabertura dos serviços, mas assegurou que está a fazer todos os esforços para encontrar uma solução transitória até à resolução desta situação.